Mais um videozinho aqui do Quangsheng Urui e Raditel Os 3 fábricas que eu estou fabricando Gostei do design dele O áudio dele Tem até ganho de PTT 350 MB Olá, olá, olá Transmite tudo Direto Só ainda não medir A potência dele aqui Tem sclumber também O sclumber dele também funciona muito bem Como botar o sclumber aqui Menu Já está aberto, já está desbloqueado Se você quiser Vem aqui no painel Você fecha ele Tem o AM O AM para aviação Você tem que manter ele em ON Ok Tem vários menus CTSS Sclumber Eu adoro a função sclumber Sclumber Vamos botar no sclumber 10 Vem Olá, olá Não ativei a função sclumber ainda Está em OFF Aí aperta o menu Bota a setinha para cima Bota o número 1 E dá o menu para confirmar Confirmou Confirmou Ei, 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 ei E de radinho tem sclumber também Oh, ainda estou Danadinho, né Também tem escuta da banda De 6 metros Gostei muito, hein Vamos ver Os testes continuam Obrigado.